Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como costurar cos na cintura de calças, shorts ou bermudas, sejam masculinas, femininas, adulto ou infantil. Essa é uma peça masculina, bermuda com bolsos cargos. Aqui no canal eu ensinei o passo a passo desde a modelagem, o corte e a costura, porque o intuito é que todos vocês consigam fazer suas peças desde a modelagem até o acabamento final. Antes de costurar o cos, vamos preparar os passantes. O passante é uma tira com mais ou menos 5 centímetros de largura, que vamos dobrar as duas pontas para dentro e fechar, costurar como se fosse um viés. Após fechar um dos lados da tira, é só virar o tecido e fazer uma segunda costura próximo à dobra. Assim o passante fica perfeito, com duas costuras nas laterais. Feito isso, é só cortar. Cortei 5 pedaços com 10 centímetros cada um. Vamos costurá-los 2 na frente da bermuda e 3 na parte das costas, mas a quantidade de passantes é opcional. Coloque quantos você achar necessário. Vire a peça para o lado avesso, pois assim é bem mais fácil de costurar os passantes e costurar o cos. A frente da peça, a partir do bolso, eu deixo um espaço de 3 centímetros e coloco o primeiro passante. Na parte das costas, colocamos um passante sobre cada pence e um passante no meio, ou seja, naquela costura na união dos ganchos. Formando assim, 3 passantes nas costas. Voltando à frente, deixe o mesmo espaço a partir do bolso e coloque o outro passante. Passantes prontos, colocados e olha como que fica. Fica assim, ó, tudo dependurado. E é assim mesmo que fica. Agora vamos preparar o cos para colocar nessa peça. Essa é uma das partes do cos. Do lado avesso, eu colei uma entretela. Para quem não conhece entretela, é uma tela bem fininha, que ela é autocolante, ou melhor, termocolante. Ela tem uma cola que você posiciona sobre a peça e passa o ferro. Com o ferro quente, ela cola no tecido, tá ok? Vende em lojas de aviamentos. Loja onde você compra linha, agulha e etc. Vende por metro essa entretela. O cos é dividido em duas partes. Uma eu cortei no tecido principal e a outra eu cortei numa malha 100% algodão. Pois vai ficar para o lado de dentro. Vou utilizar como forro. Mas você pode cortar as duas partes no tecido principal. Observem que a entretela eu colei apenas em uma das partes. Vou posicionar o tecido direito com direito e costurar uma das laterais. Costure sempre deixando um centímetro de margem de costura. Para que o seu cos fique perfeito, é interessante que do início ao fim dessa costura, você siga na mesma largura. Após unir as partes, tecido principal e forro, faça um pês-ponto bem fininho por cima do forro. Nessa parte do forro, eu fiz uma costura na máquina overlock para fazer o acabamento. Eu não sei se dá para ver direitinho, mas está ali os pontos da máquina overlock. Vamos dobrar o cos ao meio e fazer uma marcação, tanto no tecido principal quanto no forro. No tecido principal, eu vou dar um pequeno corte. Já no forro, eu vou marcar com o giz. Eu não vou cortar, eu vou marcar com o giz. E aí Posicione a bermuda e o cos, o tecido direito com direito. A marcação que você fez no cos, coloque na costura das costas da bermuda e prenda com um alfinete. Não há necessidade de colocar mais alfinetes. Eu coloco apenas um. Caso você queira colocar outros, para ter certeza que vai ficar tudo certo, pode colocar. Mas aqui, ó, é só acomodar o cos direitinho e começar a costurá-lo por toda a volta. É interessante que você leve o cos assim, ó, pelo lado de cima, tá ok? Costurando por cima da intertela. Costurando sempre com um centímetro de margem de costura do início ao fim, para que o seu cos não fique torto, tá ok? No vídeo onde eu ensino a fazer a modelagem dessa bermuda, eu já deixo as medidas dos moldes com margem de costura. Vale a pena vocês irem lá ver o vídeo onde eu ensino a fazer a modelagem, pois lá eu deixei medidas PMG e GG de bermuda masculina. E as medidas já estão com margens de costura de um centímetro. Após costurar o cos na cintura da peça, é só fechar as duas pontas. Mantenha o tecido direito com direito e faça uma costura nessa parte. Pessoal, não esqueçam de deixar o like maravilhoso, pois isso ajuda muito na divulgação do canal. Vocês não têm noção do quanto isso é importante para o canal, quanto que vocês vão estar me ajudando com o like de vocês. Quem não for inscrito, se inscreva. Clica no sininho de notificações para não perder nossas novidades, pois aqui você encontra semanalmente vídeos com dica de modelagem, corte, costura e acabamentos. Eu chego a postar de dois a três vídeos toda semana. Temos também dois grupos no WhatsApp que são destinados a vendas de modelagem. A maioria das modelagens que eu ensino a fazer aqui no canal, eu tenho elas disponível à venda já nas graduações PMG e GG. Ideal para quem quer produzir peças para vender, pois as modelagens já vão na grade completa. O link do nosso grupo de vendas se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Antes de rebater o cos, pelo lado avesso, eu vou colocar alguns alfinetes, para que fique tudo no seu devido lugar. Coloque um alfinete no centro das costas e um alfinete em cada lateral. Esses alfinetes vão nos auxiliar no momento de rebater o cos, pois assim o seu cos não vai ficar retorcido pelo lado avesso. Vai ficar tudo certinho. Acomode bem o cos, essas rebarbas tem que ficar virada para cima, para dentro do cos. Se você achar necessidade, passe o cos, se você achar necessidade, passe o ferro, tá ok? Acomode tudo no ferro de passar. Aí no momento de rebater, já vai ficar tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Rebatemos o cos pelo lado direito da peça. Geralmente, eu faço esse pesponto por cima do cos. Dessa vez, eu vou fazer ele abaixo do cos. Eu vou fazer bem no meio da emenda, entre a bermuda e o cos. Pois assim, essa costura fica invisível depois que o cos estiver pronto. Esse tipo de costura é muito utilizado em peças de alfaiataria, em peças de estilo social, pois assim o acabamento fica impecável. Acomode tudo no ferro de passar. Acomode tudo no ferro de passar. Olha só, pessoal, como que fica o nosso cos. A costura pelo lado direito praticamente não existe, desapareceu. Porque ela foi feita bem na união entre o cos e a bermuda. Agora, vamos apenas costurar os passantes. O passante, a gente dobra cerca de meio centímetro para dentro e costura na parte superior do cos. Não esqueça de dar retrocesso nessa parte. Costuramos a parte superior do passante. Logo após, faça uma costura na parte inferior também, a fim de acomodá-lo no seu devido lugar. Faça isso com todos os passantes. Costurei todos os passantes. Vou virar a peça pelo lado direito, porque vocês perceberam esse cos foi todo colocado com a peça virada pelo lado avesso, pois assim é mais prático. Olha o acabamento na parte da frente, aonde vai o botão. Tem que ficar os dois lados iguais. Por isso é interessante você costurar o seu cos sempre na mesma medida. Se tiver etiqueta de marca para colocar, é só costurá-la na parte das costas. Dúvidas, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Quem fizer essa peça, volta aqui para me contar. Eu quero saber qual foi o resultado, qual foi a experiência de vocês em modelar, cortar e costurar. Porque o passo a passo está tudo aqui no canal. O link de todos os vídeos estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!